Olá, seja bem-vindo ao programa Casa e Negócios desta semana, as principais promoções do mercado imobiliário de Erechim e da região Altruai, a partir de agora para você. A Erechim Imóveis tem uma super promoção para esta semana. É uma boa oportunidade de investimento. Casa no bairro Kohler, com 249 metros quadrados de área construída em terreno de 390 metros quadrados. São dois pavimentos, três quartos, sendo duas suítes, quatro banheiros, três vagas de garagem, duas cozinhas, duas salas e uma sacada. A casa possui ainda hall de entrada, sala de estar, sala de jantar, espaço destinado a bar, cozinha, uma suíte com closet e banheira de hidromassagem, uma suíte mais um dormitório, dois banheiros sociais, área de serviço, garagem para três veículos com salão de festas, além de água quente, pré-instalação de água quente para piscina. Aproveite e passe na Erechim Imóveis e obtenha mais detalhes sobre esta super oportunidade. Aproveite e passe na Erechim Imóveis. 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 Aproveite e passe na Erechim Imóveis.